Yo! Estamos aqui com mais uma partida de speedrunners! Hoje não teve intro, eu estou com o Marques e o Drizzy delícia! Eu sou a galinha gorda! Nossa, o Drizzy é uma galinha preta, like! Vai, quem é o melhor jogador? O place! Ó, o Drizzy já começou se fudendo, calma, eu vou deixar o Marques chegar... Ai, que mundo! Vai tomar no cu! Eu sou sujo mesmo! Eu sou a sujeira de pessoa! Ui, quase! Quase, gente! Vocês sentiram esse drama? O Drizzy ficou com o negócio mais lindo! Ah, me fudiu! Ae, Patife! Falou! Ah, aquela bomba não explora sozinha? Não, é controle remoto! Tem que apertar de novo pra escudir! Nossa, eles são bem foda-puta mesmo! Merda, 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 merda! Isso, muito bom! Fala, Marques! Não! Merda, 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 merda! Galinha preta! Galinha preta! Galinha preta! Galinha preta daqui, por favor! Nossa, moleque! Estou jogando bem! Estou jogando bem! Bem mal, isso aí! Não peguei nenhum dos nitros! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Eu vou por baixo aqui mesmo! Ah, Marques e seu imundo! Ah, sujeira! Marques! 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 Patife! Boa! Não! Caralho! Ele não acertou, mano! Chupa Marques! Opel! Dual combo! Dual combo! Com licença! Com licença! Sai, Marques! Isso é sujeira mesmo! É pura sujeira! Sai, Marques! É pura sujeira! É pura sujeira! Ah, não! Eu sempre pego o caminho errado! Não! Pega o caminho errado aí! Pega! Pega o caminho errado! Vai, Patife! Nossa, eu odeio muito! Calma aí! Sai! 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 Não, 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 não! Filha da puta! É, Patife assim que funciona, né? Que raiva! Nossa, eu odeio jogar com Marques! Sujeira e ainda não ia no corpo dele! Tô nessa rasteira então, Marques! Tragamos ser besta! Ah! Porra! Eu me matei! Caralho! 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 Ele triunfou bonito agora! Na trunfada! Eita! Eu tropecei aqui, gente! Desculpe! Desculpe! Ai! Ai! Cai em todas as caixas! Todas as caixas! Todas as caixas! Ih! Que porra! Não! Espera eu, gente! Olê! Chupa Marques! Falou, Marques! Falou, Marques! Eita porra! Marques, espera! 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 Gente! Eu aqui, ó! Eu aqui, ó! Eu! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Espera! Espera galinha gorda! Uuuu! Puta, me fudir! Ah! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Você meio que se fudeu, Patife! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! É, meio que... Não, Patife! Isso, Patife! Muito obrigado! Nada, cara! Vamos, Mark Zero! Vai, caralho! Não! Não! Nossa, Drizzy! Seu imundo! Não! Não! Ih, rapaz! O cara daqui já tá... Eita! Num, num, num! Perdão, Drizzy! Você me matou pra cair naqueles barril, Drizzy, seu maldito! Peço perdão, hein! Boa, Drizzy! Uh! Não! Fala, Marques! Ah! Não, 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 não! Não, Patife, você é burrão, mano! Caralho, eu ia... Ah, Patife, você cagou no peidar aí, velho! Caguei na hora de peidar? Ah, porra, lá minha Marques! Ô, Patife! Você foi bem, bem tonto mesmo! Nada, nada é pouco estressante! Foi bem tontinho mesmo! Eu sou bem burzinho, né? Vai, 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 Cosmonauta! Eu te amo, Cosmonauta! Vai, aqui, ó, 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 ó! Eu tenho um amor... Uh! Ó, aprendi a fazer aquele jumpzinho ali, vocês acham que vocês são bons? Eu sou uma legenda, moleque! Nossa, tem muita caixa aí! Eu sempre me foda aqui, mano! Naquela parte ali, bem crucial na minha vida mesmo! Ah, meu Deus do céu! Bem crucial na tua vida! Vai, não perde, ô, Patife! Isso, Patife! Dá rasteira, dá rasteira! Dá chute! Dá, dá... O dedo no olho! Ah, que maldito! Ele conseguiu acertar aquela cagada aí, né? Dedo do olho, Patife! Não, não, não! Ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar! Fudeu, 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 fudeu! Não! Não vai não, não vai não! Ele errou, ele errou! Vai, 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 Patife! Erra, Marques! Erra, Marques! Tem que triunfar, hein? Tem que triunfar! Dá uma jogadinha ali pra subir jogando! Vai, joga! Ah, Patife! Ah, Patife! Isso! Não! Puta puta! Melhor de dois, hein? Quero outra, quero outra! Melhor de três, na verdade, né? Tá, melhor de três! Se eu ganhar uma agora, a gente tem que ir pro final! É, tá, mas eu vou ganhar! Eu vou ganhar duas, acabou porque é isso aí! Que ódio do Marques, mano, meu Deus do céu! Gente, desculpa! Que raiva do dia que eu apresentei esse jogo pra ele! Não conheço esse mapa! Com licença! Olha, olha só! Nossa! Nossa, que mundo! Nossa, que burrão! Que burrão! Olha o Patife, o Nando! Olha o Ned! Ah! Caralho! Que mentira! Nossa, que mentira absurda, velho! Que mentira! Que roubalheira! Ladrão! Pera aí, Max! Pera aí! Ladrão! Talvez eu tenha esperado um pouquinho! Que isso? O Drizzy bugou muito aqui! É o Dibri! Não, é o Dibri! Que isso? É o Dibri! Ó! Uuuu! Como assim? Que absurdo, gente! Segura só! Ai, ai! Tchau, Patife! Tchau, Patife! Nossa, o Max é muito sujo! Uuuu! Uuuu! Com licença! Vai, Drizzy! Marques, Marques, Marques! Uuuu! Aqui o 13 não é muito desafio, né? Mas tudo bem! Vai, Drizzy! Acabou! Foi bem triste mesmo! Hahaha! Foi bem triste! Caralho! Ai, não! Uuuu! Caralho! 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 Vai pegar no Marques! Ah! Caralho! 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 Eu não quero fazer que nem o Marques! Mano, o bagulho me bugou bonito ali, velho! Bonito! É que você é bonito e tem bugar bonito, né? Boa, Marques! Tchau! Que caiu! Que caiu! Como assim? Tchau! Marques não, Marques! Que significa tchau? Ainda bem, ainda não tapa na minha cabeça! É óbvio! Porra! Eu tropecei aqui, gente! Só um minuto! Espera aí! Ai, que aflição! Não acaba esse babão! Cai, bota! Vai, Patife! Vai, Patife! Vai, Patife! Pula, Patife! Pula, Patife! Pula, Patife! Pula, Patife! Vamos casar, Patife! Vamos casar! Caralho! Patife! Vai, Patife! Vai, Patife! Larga esse coelhinho! Esse gatinho! Ah, não! Meu Deus! Eu odeio ficar na frente que eu não vejo as caixas, velho! Pula, gatinho! Pula! Pula, gatinho! Pula! Eita! Obrigado! Não! Ai! 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 Olha o Mark! Olha o Mark! Olha o Mark! Olha o Mark! Porra! Pula, Patife! Para de ser burrão, mano! Falou! Opa! Agora o Mark acertou! Oba! 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 Ele tá com dança! Eu sabia! Eu tentei agachar, mas eu não consegui pegar o timing! É pura sujeira mesmo! Ai! Que ódio! Calma! Com licença! Ixi! Caralho! Ele vai voar! Adeus! Boa! Ah, puta que pariu! Eu sempre atropesso nessas caixas do cacete, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui gatinha! 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 Gatinho! Isso aqui eu nunca consigo fazer, mano! Eu adoro! Com licença! Só que eu nunca consigo, velho! Fazer, tipo, bonitamente assim! Ai, meu Deus! O Sérgio tem que pegar o Mark, não é possível, mano! Que ele vai ganhar de novo, mano! Vai, 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 vai! Vamo pegar o Mark, vamo pegar o Mark! Ixi! Opa! Foi ele por cima e nem aproveitei! Ai, caralho! Não! Meu Deus! Não! 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 Isso, Pati! Vamos! Oi, espera aí, gente! Espera aí, eu tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Não faz isso! Sai, Marks! Ah! Ah! Olha esse Marks dando uma esperadinha aqui! Mundo! Talvez exista uma esperadinha mesmo! Nossa, como eu te odeio, Marks Zero! Como eu te odeio! Vamos ser evoluída e espera os amigos! Uh! Ah! Acho o Knotch! Knotch! Sabe o Knotch? O Knotch? Sabe o Knotch? O Knotch? Que é o Knotch? Que é o Knotch! É o Knotch! Acabou! Que pariu! Chega! Chega! É o que a gente vai terminar! Se você quer mais vídeos desse jogo irritante! Não esquece de deixar o seu like, seu favorito! O canal do Marks e do Drizzy estão aí na descrição com muito ódio no coração do Marks! Nossa, Marks, eu vou estourar seu pneu sempre no GTA! Sério! Eu te amo, Pati! Sério! Gente, um beijo da Mundo! Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!